Bom, acho que tá todo mundo aí surtando, né, ok? Porque a gente tá até agora 52 horas sem Roblox, ok? E eu vou responder aqui algumas dúvidas pra vocês que muita gente tava perguntando aí. Primeiro, o Roblox, ele vai voltar hoje? Como eu falei nos outros vídeos, há uma chance alta? Tem, é certeza? Nope. Mas vamos lá, outra dúvida que muita gente tá se perguntando. Vou perder a conta do Roblox? Não, você não vai perder a sua conta do Roblox, ok? Vou perder meus robux? Também você não vai perder. Vou perder meus itens nos jogos? Não, você também não vai perder. Porque o Roblox, ele não está com problemas na sua data save, ok? Ele está com o seu problema em seus servidores, ou seja, você não consegue conectar nos servidores, ok? Então vamos lá, próxima dúvida. Bom, o Roblox, ele vai acabar? Não, o Roblox não vai acabar. Inclusive, já foi anunciado pelo Roblox que ele já descobriu o problema. E estão trabalhando para resolver, ok? E por fim, o Roblox, ele vai criar um novo Roblox? Ele vai mandar, eles vão fechar esse Roblox atual para criar um novo? Bom, não meu amigo, não vai acontecer nada disso, ok? Então, estou respondendo essas dúvidas aí principais que muita gente estava tendo. E postando logo cedo, ok? Então é isso, valeu, falou e fui. Até mais e tchau!